TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem. Cascais elevado às pessoas. Eu, quando olho para a Cruz Vermelha, vejo sempre duas palavras. Esperança e amanhã. O que são duas palavras que, muitas das vezes, estão afastadas do nosso dia-a-dia. E, de facto, nada melhor do que trazer esperança e acreditar que há sempre um dia de amanhã aqui para o Parque da Ribeira dos Mochos. Muito especialmente quando estamos aqui a instalar uma academia sénior. Ou seja, uma academia de jovens há mais tempo. E são estes jovens há mais tempo que, também nestes tempos, com a sua experiência, mas, acima de tudo, com a sua sabedoria acumulada ao longo dos anos, podem transmitir a novas gerações que não há lugar ao desespero e que há sempre lugar à esperança, que há sempre a capacidade de ultrapassar obstáculos que muitos de nós, por vezes, pensamos que são difíceis de ultrapassar. Hoje é um dia muito importante para a Freguesia de Cascais, com uma nova resposta social no domínio do envelhecimento ativo. Este espaço sénior, na Cruz Vermelha, portuguesa, tanto aqui no Parque da Ribeira dos Mochos, vai dar uma resposta, portanto, para uma população menos jovem, mas que vai promover o envelhecimento ativo com um conjunto de atividades que as pessoas poderão usufruir, tanto no seu dia-a-dia. É, de facto, destacar o realce das instituições sociais, e neste caso, em particular, da Cruz Vermelha, da Cruz Vermelha Portuguesa, com mais esta resposta social, para chegarmos mais perto das pessoas, tanto mais perto dos mais vulneráveis, dos mais necessitados, e vem, de certa forma, colmatar um conjunto de respostas, tanto que nós temos, Junta de Freguesia de Cascais, no domínio dos Centros de Convívio, dos Centros de Dia, e com mais este espaço, um espaço num sítio fantástico aqui no Parque da Ribeira dos Mochos, vai permitir criar uma energia muito forte, um convívio intergeracional, e manter sempre, de uma forma muito presente e efetiva, um apoio direto e permanente aos mais vulneráveis, tendo este caso para tocar as pessoas que muitas vezes sofrem de problemas de solidão, e é mais uma resposta, tanto que hoje aqui estamos a inaugurar. A Junta de Freguesia de Cascais disponibilizou o apoio do equipamento informático, principalmente da sala de informática deste novo espaço, que irá permitir a esta população, menos jovem, mas muito dinâmica, os contactos com as redes informáticas, de importância, cada vez mais têm. Procedemos hoje à inauguração de um espaço muito importante para o Conselho de Cascais, é um espaço sénior, é um espaço onde todos os dias convivem gerações, mas onde idosos dentro da mesma geração também podem conviver uns com os outros, mas acima de tudo onde há uma valorização pessoal dos projetos de vida de cada um dos idosos, quer pela ligação às novas tecnologias, quer por um conjunto de atividades que todos os dias aqui são desempenhadas. Nesse sentido, eu quero dar os meus parabéns à delegação do Estoril da Cruz Vermelha, está a fazer um trabalho muito importante, era importante, se calhar, que o próprio Estado pudesse pôr os olhos nestes exemplos e replicá-los a nível nacional, porque sabemos da qualidade das instituições sociais, nomeadamente da delegação da Cruz Vermelha de Estoril.